O Brejo Bonito é o nome da cidade É o Brejo Merda Região de Brejo Bonito BR-146 BR-146 Minas Gerais Vamos aí Em nossa viagem com destina Primeira entrega Mauro de Freitas, Bahia Segunda entrega Natal, Rio Grande do Norte E a terceira e última entrega Capital do Ceará, Fortaleza Olha o tachão pela frente ainda mesmo Passando por Minas Gerais Natinha grande, hein? Será que a gente entrou errado? Eu acho que não Não Tinha a entrada na cidade Tinha a entrada por perto E agora aqui a gente segue reto Agora se a gente entrar nesse daqui, ó Aí a gente entra errado É, mas se a gente tivesse entrado por lá A gente ia sair aqui Ah, não Ia sair Ia estar lá na aquela lateral lá ainda É Vamos passando Cortando o Brasilzão Cortando o Estradão Essa Olha o cara Baldeando o Leite Baldeando o Leite Baldeando o Leite Essa é a primeira vez que eu vi O cara está batendo o Leite ali Ponto pra mim Vamos embora Vai com Deus O destino está logo ali Vai com Deus Só porque ainda tem vai com Deus Aí vai Uma em caroço de Alcordão Uma em caroço de Alcordão Chegando Chegando na BR-365 A direita vai pra Uberlã A esquerda vai pra Uberlândia E a direita Vamos pra Patos de Minas E Montes Claros Então vamos pegar aqui a direita Entramos aqui a direita Para uma Patos de Minas Aproximadamente uns 30 quilômetros Patos de Minas Bora Chegando em Patos de Minas Aí supermercado Patão Supermercado ou posto? Ainda bem que a minha memória está aí Ligadona hein Posto Patão Deixa eu desviar um pouco isso aqui Aqui é o posto Patão de Patos Aqui que a gente ficou aqui Uma noite que a gente veio Dormimos aqui nesse posto aí Aceita a rede pro frota 52 60 E aqui nós vamos Passando do lado Quem quiser entrar em Patos de Minas Tem que sair agora A direita Patos de Minas E Belo Horizonte E nós vamos sentindo Pirapora E ali é a entrada da cidade Patos de Minas Aqui é a trapacidade Patos de Minas E nós vamos continuando Sentindo Pirapora Montes Claros É chão pela frente ainda Minha gente São nove horas e dez minutos Desta manhã de domingo Dia doze Doze né? Doze de março de dois mil e vinte e três É hoje eu não sei se a gente vai conseguir atingir a nossa meta Também não tem salinas É A viagem de hoje está meio Meio pesado As rodovias meio pesadas Morro Serra E a serra é o seguinte né gente Você sobe devagar E você desce devagar Não é que você sobe devagar E solta os cachorros pra descer não Agora a rodovia estava muito boa A rodovia estava Aquele trecho ali de Araxá Até aqui a merra em três meses E tal Muito boa Boa mesmo Só tinha alguns morros Algumas serras Mas Bem melhor o trajeto Do que vi por Perdizes Ou Nova Porta Bem melhor Aquele trajeto lá o asfalto estava muito Muito prejudicado Muito por aqui né Parque dos Leilões Parque dos Leilões Que é Pra animal Vem aí ó Parque dos Leilões Novilhas Novilhas Delores PA Viu Quer dizer PA ali Novilhas Melores Tá É que As novilhas É pra fazer Prato assado Tá Aquelas ali É pra Prato assado Não é pra fazer Churrasco Tá bom Minas Gerais Tem coisa aí Que tem faceta ligada Nessa região Também Bastante Bastante Olha os Delores Tudo igualzinho Tudo mesmo Tamanho Toda figurinha repetida O cara tem tanto Tanto repetido Será que ele não dá um pra gente? Vai lhe pedir Vê se ele dá um Vai ó Bota Soja Soja Dos dois lados É Agora é só soja Só soja aqui Nessa região aqui De De Minas Chegando perto De Pirapora Peraí Peraí Aqui não é soja não É algodão Algodão Aqui é algodão Algodão de soja E a soja é aqui ó Soja do lado Algodão do outro Eu vi aquelas florezinhas Fiquei olhando É algodão Florezinha branca É Daqui a pouco vai começar As molheta do algodão Né Aí é bonito ver Aí é algodão E se perdem E se perdem Esse é uma plantação Algodão Já tá cheio de florzinha Nossa Vai longe essa plantação A soja também Os dois Do lado aqui vai lá Só fazendão Só fazendão Muita gente pobre Nesse país Né Ai meu Deus do céu Muita gente pobre Só fazenda Fazenda Trabalham pra isso né Trabalham Agora você falou certo Trabalham pra isso né Trabalham e conseguem Compreender as coisas Sabe em quanto já trabalharam Na vida Pra chegar a esse ponto né Sim Isso é verdade E outra coisa As pessoas Às vezes Fala muito Das pessoas Que tem muito dinheiro Ah porque Falando de tal Tem muito dinheiro É muito mal distribuído Não sei o que Mas ele não para Pra pensar Que uma pessoa dessa Quantos e quantos Empregos Ele não gera É Quantas famílias Uma pessoa que tem Uma fazenda dessa De soja Ou uma fazenda dessa De algodão Ou um reforçamento De De Deutalipo Quantos Que essas pessoas Não tiveram de emprego Pra quantas E quantas famílias Não sobrevivem Graças Ao trabalho dele Na cana A gente estava vendo Ontem Quanta gente Trabalhando Na cana Quantos caminhões E de Ônibus Trabalhadores rurais Né Ônibus 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 Trabalhadores rurais E da pessoa Que ganha Dinheiro E se não tivesse Esse povo Aí é Ah Mas tem Muita gente Miserável Muita gente Passando fome Tem Outra que não tem E tem Muita gente Ganhando Muita gente Ganhando Tem E É assim Né Então Nesses tempos O cara Me falou assim Nossa Mas tinha um cara Com carro Valia não sei Quantos bilhões Um carro É muito dinheiro É muito dinheiro Na mão do cara Só Aí eu fiquei pensando Não Isso é só Com o carro Que ele tem Se um carro Vale bilhões Imagina a casa Né Sim Imagina se nessa casa Quantos carros Pode ter na garagem Além disso Só que pra ele Ter tudo isso Quantas e quantas Pessoas Talvez não trabalha Pra ele Quantas e quantas Pessoas E quantas Famílias Ele não alimenta Vamos pensar Que uma pessoa Dessa Seja um Grande Empreiteiro Constrói aí Prédios De apartamentos Grandes prédios Vamos imaginar Um prédio Daquele lá De Não sei quantos Andares Lá em Balneário E o cara É dono De uma Empreinteira Daquela Quantas Pessoas Não trabalham Pra levantar Aquele empreendimento Nesse tempo De andar Um carro De três De três Bilhões Mas Andaria Sem Pelo No cartório Porque Realmente Devo ter ajudado Muita gente Pra chegar Esse Voto Também Beleza Minha gente É coisas Assim Pra gente Raciocinar Vamos chegando Por aqui Grande abraço A todos E até o próximo capítulo Da novela Da vida Reina E até o próximo capítulo